Você já deve ter ouvido a seguinte expressão, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Tudo bem, achado não é roubado, mas não devolver o que não é seu configura crime. A polícia civil apura o seguinte fato, 18 milhões de reais caíram na conta do dono de um restaurante de luxo em Goiânia. Com 280 mil, ele conseguiu comprar um Porsche, o restante foi bloqueado. O veículo foi submetido a um exame pericial no Instituto de Criminalística para que fosse devidamente caracterizado, vistoriado e avaliado no ponto de vista financeiro. Nós vamos agendar com o investigado para que ele preste suas declarações, preste a sua versão e outras medidas que forem sendo necessárias no decorrer da investigação serão realizadas e a gente espera, de forma mais rápida possível, concluir esse inquérito e remeter ao Poder Judiciário. Em nota, o empresário explicou que não houve apropriação indevida do valor indicado pelo banco. A apropriação de coisas movidas por erro é crime. Se cair dinheiro indevido na sua conta, há algumas recomendações a serem seguidas. A principal providência é entrar em contato com o banco e comunicar essa ocorrência indevida de modo que esse valor seja devolvido à instituição financeira. Essa é a conduta que se espera das pessoas que agem de forma correta, de forma honesta. O mesmo cuidado vale para a compra de produtos sem procedência. Ele pode ser furtado ou roubado. Cuidado para que você não seja um receptador. Sempre quando nós vamos adquirir algum produto, nós temos que conferir a origem desse produto. Nós temos que sempre desconfiar de produtos que estão sendo vendidos, principalmente produtos usados, vendidos em um valor muito abaixo do que é comercializado no mercado. Se eu adquirir um produto que vale 10, eu adquiri por 5 e depois ficar demonstrado que esse produto é de origem criminosa, eu vou responder pelo crime de receptação.